Vem de novo, dividiu ali o Luan, Felipe Jonathan Só ficando atrás De Flamengo, Corinthians Maicon Luan De costas, na força, sofre a falta Deu jogar lá dentro, corte feito do Camacho Luan Fez a proteção, Luan recebe Estica demais essa bola, toma a frente ali o Richardson Se livrou do jeito que dava O Fernando Sobral não conseguiu Messias, faz o corte de cabeça, Luan está nela Pega pelo meio, devolve no Luan Nathan, Luan Nada se passa no jogador com o envergadura avantajado Faz a proteção, mas acaba perdendo Olha aí, ó Daqui a pouquinho tem dentinho De novo, se movimenta Luan É pra ele, estica a perna, domina Joga dentro da área Tentou apostar na altura Chegou A bola chegou Quase, o Ceará faz o terceiro Chega a equipe O Ceará E o Santos tenta Luan Soteudo Recebeu Limpou Tentou de novo Podia ter resbalado Podia ter feito o terceiro gol Ceará Mais uma vez Está jogando Curto Santos Luan Para começar a jogar Cadastre agora 10 reais 10 mil reais Insiste Jogada ensaiada Soteudo Recebe Fora da área E a parte